O Lobisomem na Noite é o mais novo curta da Marvel, que a propósito tá fazendo aí um mega sucesso. O filme conta a história de Jack Russell, o lobisomem mais famoso dos quadrinhos. E o lobão é tão apelão, galera, que já derrotou o incrível Hulk e ainda dormiu com a mulher do Deadpool. Não é brincadeira, não. Depois da vinheta, vou resumir o filme dando minhas opiniões. E na segunda parte do vídeo, vou contar um monte de curiosidades sobre o lobisomem da Marvel e sobre o outro monstro mega poderoso que aparece nesse filme. E pra finalizar, vou comentar sobre a Legião dos Monstros, que promete muito aí no futuro. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e vem comigo! Salve, turma! Lobisomem na Noite começa com o narrador falando sobre a escuridão. A Terra dos Monstros. Muitos homens caçavam com orgulho tais criaturas para garantir a paz. E a família Bloodstone era a mais bem sucedida na arte da caça, cujo seu patriarca era detentor da poderosa Pedra de Sangue. Com a morte de Ulysses Bloodstone, a pedra irá reivindicar um novo mestre. E durante o funeral do patriarca, caçadores de todo mundo irão participar da caçada sangrenta que escolherá o novo portador. No salão cerimonial é exibido muitos caçadores e muitos troféus. Como por exemplo, a cabeça de um pé grande, um demônio e outras criaturas. E claro, a cena é recheada de easter eggs. Jack e Jovan socializam e comentam sobre as criaturas da escuridão que estão espalhadas cujas quais já enfrentaram. Já a matriarca, Verus, confronta Elsa acusando-a de que este não é o lugar dela. Mas Elsa ignora, pois deseja a pedra para si. Depois do encontro e a apresentação dos caçadores, o funeral barra caçada cerimonial se inicia. O caixão é aberto e o corpo de Ulysses dá um discurso. Ele explica que um monstro diferente de tudo que conheceram será solto nas terras sagradas. E aquele que eliminar tal ameaça será digno da poderosa pedra de sangue e será o novo líder da família Bloodstone. Os caçadores participam de um sorteio, cujo Jack é sorteado e é o primeiro a ir ao encontro da criatura da escuridão. Adentrando no labirinto, sua jornada começa. Quando Elsa e Jack se encontram, ambos são atacados por Jovan, mas conseguem escapar do caçador. E na sua fuga, Elsa encontra uma gigantesca pegada que a leva para dentro de uma residência, mas é atacada por outro caçador. Elsa decepa sua mão e o enfrenta e acaba tirando sua vida. Jack, por sua vez, é encontrado pelo monstro, mas antes que fosse morto ou devorado pela fera, na verdade ele se apresenta como o aliado da besta, que parece ser bem amigável, na verdade. E pra quem não sabe, turma, esse é o Homem Coisa. E lá na frente vou falar sobre ele. Jack avisa pra criatura tomar cuidado e se esconder, mas são encontrados por uma caçadora e acabam fugindo um de cada lado. Na fuga, Jack acaba preso com Elsa em um mausoléu. Jack e Elsa acabam revelando um para o outro que não são caçadores iguais aos outros. Jack diz a Elsa que se ela o ajudar a salvar a vida do monstro, ele entrega a pedra de sangue para ela. E obviamente ela aceita. Elsa encontra a chave do mausoléu e eles escapam. Agora juntos vão atrás de salvar o Ted, sim. Esse é o nome do monstro, Ted. Elsa acaba dando de cara com Jovan novamente, mas é salva por Ted, que oblitera o caçador, revelando o poder imenso dessa entidade. Em seguida, Jack consegue explodir a muralha, permitindo que Ted fuja, o que o deixa muito feliz. E nessa fuga do Ted, Elsa consegue retirar a pedra de sangue das suas costas. Mas quando Jack tenta pegá-la com suas mãos, ele é repelido por ela. Nesse momento, a matriarca junto com vários soldados cerca a Jack. E então vem a grande revelação. Se a pedra repeliu Jack, é porque ele provavelmente também é um monstro. E então Jack e Elsa são presos e trancados em uma gaiola. Jack explica que ainda é humano e nunca machucaria ninguém. E que usa sua outra parte em suas caçadas. E ele também explica que durante todas as luas cheias, ele se tranca. E por isso, tá tudo bem. Elsa, desiludida, só avisa pra ele matar ela rapidamente. Mesmo ele falando que tá tudo bem. E então, turma, a outra caçada é organizada. Jack avisa para a matriarca ou matá-la enquanto é tempo. Mas seu pedido é ignorado. E usando a pedra de sangue, a matriarca adianta sua transformação. Fazendo com que Jack revele sua verdadeira parte. Sua outra parte, na verdade. Ele se transforma em um lobisomem gigante e imensamente poderoso. Bem, não tão gigante assim, né? Tô fazendo um drama aqui. O monstro puxa o braço da matriarca pela grade. E consegue fugir da gaiola numa velocidade surreal. Escondido, o lobisomem ataca o primeiro caçador e o mata. Logo em seguida, começa a eliminar todos os caçadores em seu caminho. Mostrando uma força brutal e uma velocidade surpreendente. Só que galera, deixa eu dar uma pausa aqui. As ações desse lobisomem mais parecem um gorila do que um lobisomem. Fala sério, né? A Elsa também escapa da gaiola e ajuda a Jack na luta. Revelando ser uma grande lutadora, né? Ela já tinha mostrado suas habilidades, mas agora ela deixa bem claro que ela é muito poderosa. Verussa, a matriarca, usa a pedra para repelir o lobisomem. Mas é salvo por Elsa, que ataca a matriarca pelas costas à la Scorpion. Logo em seguida, ela toma posse da pedra de sangue e vai ao encontro do lobisomem. E ele pula em cima dela e ruge ferozmente. Mas ele consegue tomar consciência, com a ajuda também de Elsa, e ele acaba poupando a vida dela e foge do local em seguida. Já a caçadora sobrevive e surpreende Elsa pelas costas. E quando ela ia matar Elsa, ela é salva mais uma vez por Teddy, que oblitera a caçadora. Olha, eu vou falar esse monstro aqui é bem interessante, viu? Com a joia em suas mãos, Elsa agora é chefe e líder da família. E enquanto ela absorve o poder da joia, o mundo ao seu redor começa a ganhar cor. Passado um tempo, agora há cores. Jack e Teddy estão acampando na frente de um lago, como dois bons e velhos amigos, graças à ajuda de Elsa. Resta agora saber o que vai ser do futuro desses personagens dentro do MCU. Confesso que curti bastante esse curta barra longa metragem. E eu fico pensando eles deixarem essa estética preto e branco pra fazer uma homenagem aos filmes antigos. E também pra esconder um pouco da violência gráfica que acho que a Disney tanto tem repulsa. Mas eu não vejo problema nenhum pelo curta ser preto e branco. Acho bem estiloso, na verdade. Mas uma coisa é fato, é surpreendente ver o lobisomem de Jack Russell e o Homem Coisa nas telas. E olha só, já temos o Morbius. Só falta agora mais alguns anti-heróis pra dar início à Legião dos Monstros no MCU. Sobre o lobisomem, confesso que não é meu estilo favorito. Mas ainda assim curti o visual dele, pois tá bem fiel aos quadrinhos. O que é um ponto positivo. Mas o Homem Coisa, nossa, eu achei irado. Mais do que uma homenagem ao Halloween que tá chegando, esse curta não foi feito à toa. Inclusive uma nova HQ da Legião dos Monstros tá chegando. E pra quem não sabe, eles são um grupo de anti-heróis monstruosos que protegem os monstros dos seres humanos. E agora vamos falar sobre a origem desse lobisomem. Jack Russell, turma. Apareceu pela primeira vez em 1972. Ele era filho do famoso caçador de monstros que matou o próprio Drácula. Porém foi amaldiçoado por uma serva do vampirão e acabou se tornando um lobisomem. E infelizmente, a licantropia posteriormente foi passada a Jack em seu nascimento. E em suas primeiras transformações, Jack acabou fazendo muita coisa ruim. Claro, sem seu consentimento. Mas depois ele começa a controlar sua criatura. Agora, a origem do Homem Coisa também é bem interessante. E inicia com o cientista Ted Salles. Que estava trabalhando na Flórida para reproduzir o soro do Capitão América. Quando ele é traído por sua esposa e entregado a outra facção, o cientista injeta o soro em seu próprio corpo. E na fuga, ele bate seu carro e cai em um pântano. Porém, é aí que vem a coisa bizarra. Pois o pântano em que ele caiu era um local místico. E então as energias mágicas do pântano, junto com a fórmula do super soldado dentro do cientista, Acabam se combinando para criar o Homem Coisa. Ele é uma criatura muito poderosa. Mas o que mais se destaca nele, é que ele é uma das criaturas mais resistentes da Marvel. O cara tem a defesa suprema. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e se inscreva no canal. Querem ver mais vídeos sobre o universo monstruoso da Marvel? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por assistirem e se você puder ajudar, eu te convido a ser um membro do canal. E turma, nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.